Enquanto nós não tivermos uma integração do transporte público, um transporte público custo barato, que a origem e o destino seja rápido, com corredores exclusivos de ônibus, as pessoas jamais vão migrar para esse transporte. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou João Guedes, estou aqui com a minha colega Ludmila Gadotti para conversar com o deputado Camilo Martins, do Podemos, sobre os desafios da mobilidade na grande Florianópolis. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto, qual o principal desafio para melhorar o trânsito na região da capital do estado? Quero cumprimentar o João e a Ludmila, um prazer. Nós estamos falando do assunto muito importante que é a questão da mobilidade. Não é muito fácil a solução desse problema. Nós vemos ao longo dos anos diversas discussões, trabalhos feitos por diversos governadores, a Assembleia é muito atuante, as câmaras de vereadores, os prefeitos, mas nós temos que ter alguns pontos que são fundamentais. Ontem, aqui na Assembleia, inclusive, nós debatemos a questão do transporte público. Enquanto nós não tivermos uma integração do transporte público, um transporte público custo barato, que a origem e destino seja rápido, com corredores exclusivos de ônibus, as pessoas jamais vão migrar para esse transporte. Não migrando, nós vamos ter filas, como estamos tendo até agora, e não tem uma solução nem a médio nem a longo prazo. Por quê? Na pandemia, para vocês terem uma ideia, o transporte público na cidade de Palhoça tinha 55 mil usuários dias. Depois da pandemia, viemos para 20 mil. 35 mil pessoas buscaram outros meios alternativos, e a grande maioria foi para o carro e para a moto. Como fazer para essas pessoas voltarem ao transporte público? É tendo, novamente, um transporte público integrado, e quando eu falo em integração dos 10 municípios maiores, preços condizentes com a situação das pessoas, e já uma discussão muito forte a nível mundial de tarifa e zero, que é um assunto que nós vamos ter que trazer à pauta nos próximos anos, aqui na Assembleia. Vamos ter que trazer essa discussão, mas se nós não fizermos a origem e o destino muito mais rápido que o carro, que é os corredores, inclusive, que fazem acontecer ar-condicionado, conforto, as pessoas não vão migrar. Então, é um assunto que eu sempre defendi, sou um grande lutador para a retomada das obras do contorno viário, fui vitorioso nas terceiras faixas da BR-101 na Grande Florianópolis, mas nós temos muito ainda que avançar. A circulação das pessoas é importante para a ativação da economia, né? O que o senhor acha da ideia da tarifa zero? A tarifa zero é um sonho para todo cidadão, mas é uma dor de cabeça para os gestores, os prefeitos e governadores, porque essa conta, quem paga, será todo cidadão através de seus impostos. E eu que já fui prefeito da cidade de Palhoça, não percebo e não vislumbro lá no município de Palhoça um recurso para pagar essa conta, como não deve ter no governo do estado. Só porque isso será um novo desafio que tem que ser enfrentado para arrumar recurso para pagar essa conta e nós ter a tarifa zero e ter essa migração. É um sonho, mas esse sonho em grandes locais do mundo estão acontecendo, porque foi o único meio de eles fazerem a atração das pessoas para o transporte público. Mas o principal é a velocidade, é que a pessoa saia dessa casa para chegar no seu destino, ele tem que ser mais rápido que o carro e através de corredores exclusivos. Não tem outra saída, senão nós vamos construir cada vez mais estradas, mais pontes, mas as filas vão continuar. Como diz o Castro Taniguxo, o carro é um bicho grande. Um ônibus leva 80, em média, 80 carros saem da rodovia quando tem um ônibus cheio. Então, esse desafio, volto a afirmar, nós temos que ter esse debate, é a integração, é o debate, é o diálogo e a Assembleia Legislativa. Nós estamos trazendo junto à bancada da Grande Florianópolis essa discussão. O ano de 2024, na nossa bancada, vai ser a principal tema, é o transporte público da Grande Florianópolis, porque nós resolvendo aqui, eu não tenho dúvida que vai ser replicado em todo o Estado, um modelo ideal para os catarinenses. Deputado, e falando daqui, há condições de implantação do transporte marítimo? Não tenho dúvida, mas nós temos que primeiro resolver o básico, que é o transporte público terrestre integrado. Para depois nós fazermos também o marítimo, que estamos de costas ao mar, chega a ser vergonhoso. Nós temos umas baías maravilhosas, nós temos catamarãs que pode estar com chuva, com vento sul, com nordeste. Ele navega com tranquilidade. Já fiz essa navegação, saímos do Veleiros da Ilha até a Barra do Ariru, em apenas 12 minutos. Mas temos que ter o debate do transporte integrado, sim, e depois, logo em seguida, o transporte marítimo. Deputado, a ligação entre a ilha e o continente tem um impacto até sobre a circulação lá na BR-101. O senhor acha que uma nova ponte também deve estar na pauta? Eu acho que tem que também estar na pauta, mas nós temos que entender uma situação que é o seguinte. Como falei anteriormente, não adianta construir mais pontes, mais estradas, se nós não fizermos o básico. O transporte público, nós temos que resolver isso imediatamente. Na reunião que eu tive ontem, eu fiquei um pouco chateado, indignado, e eu transmiti isso para as pessoas que parecia que eu estava vivendo um déjà vu na minha vida. Parece que lá em 2013, quando eu assumi a prefeitura, aquela reunião estava acontecendo tudo novamente, o que nós discutimos lá e nós estamos em 2024. Não houve nenhum avanço, piorou o transporte, as empresas estão todas em recuperação judicial, ou seja, quebradas, os ônibus estão mais velhos, e a gente não vê a um curto prazo nada que vai melhorar. Então, através da Assembleia Legislativa, através da bancada da Grande Florianópolis, nós estamos finalizando um estudo e vamos levar ao governador uma proposta para tentar minimizar a vida daquela pessoa que pega ônibus todo dia e está sofrendo, pagando caro, é moroso. Então, nós temos que achar uma solução a curto prazo. E a solução da melhoria da mobilidade da nossa região passa diretamente a um transporte público integrado de forma eficiente, barato e rápido. Deputado Camilo Martins do Podemos, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito bem, esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Alesc. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Siga nos acompanhando e até a próxima!